Então, continuando na dica das batalhas, quem é que vais batalhar a seguir? Quando é que vais batalhar? Isso é uma pergunta que é feita imensas vezes na internet. Quando é que volta o facto? Quando é que volta o facto? É contra quem? Bom, eu quero voltar este ano, estou com a ideia de voltar este ano. Também não vou mentir que não tinha vontade nenhuma de batalhar e quando a Smoking Bar se convida para o júri do primeiro evento, eu ia tipo, já vamos, reviver isto, uma beca e quando saí de lá, mano, saí de lá com uma fome de caralho. For real. E o último evento então, mano, eu estava mesmo, pai, quem dera estar ali, estás a ver? Porque é aquela tensão, estás a ver, que eu estive em poucas batalhas porque não houve aquela cena da rodinha para mim. Ok, o ambiente, o environment. E tenho vontade disso acontecer. Agora, quando é? Não sei, pai, porque eu tenho um plano agora de lançar umas merdas antes de voltar a batalhar, estás a ver? Ok. Porque já tinha, já tinha esse foco, antes de voltarem as merdas ao ativo já estava com o foco de lançar aí uma dica e estou a preparar isso, mas este ano eu quero ver se volta a batalhar. Agora, adversário, pá, aí umas conversas e tal, mas ainda não está nada confirmado, então é bem precoce. Mas que nomes é que estão em cima da mesa? Mano, não, há quem queira, há quem queira, como quem diz, há quem fala o FLEP, já me falaram com o Eddie, obviamente que o Eddie era um gajo que eu curtia, o Eddie apanhar, mas não faz sentido porque era tipo subir dois degraus em vez de degrau a degrau, temos de reconhecer que o homem está com, numa forma do caralho, então tipo, para merecer um Eddie tem que fazer por merecer. começar mais baixo, falam-me do FLEP, o FLEP acho que é acessível, que é uma cena fixe para ambos, há aí mais de ambos, sei lá, tipo, já se falou uma vez ou outra num remédio escoçádico, apesar de não fazer sentido eu voltar para fazer um remédio escoçádico, mas é uma coisa que eu não descarto, um dia mais tarde depois de ter voltado. Até porque ele estava lesionado quando batalhou contra ti. Verdade, verdade, e tenho de dar um provo para o pessoal gajo, que o gajo podia ter arredado de pé dessa barrel, e eu fui o primeiro a dizer, boy, caga na puta da barrel, vá ver a tua vida, trata da tua saúde, não estás fixe, e ele, não, eu vou, boy, mesmo que corra mal, eu vou, porque também é fatela para ti, disse aqui, dou um grande provo de salsado e depois eu disse, no dia não dei e fiz mal, e devia lhe ter dado, porque o homem não arranjeu desculpas, quando tinha todas as desculpas para não ir, e eu vi outros boys a não irem com desculpas de merda, o gajo deu a cara, tem de dar para o preciso só homem. Trouxete aqui por parte do facto, facto, nas carreiras, nas carreiras, na tua carreira, nas batalhas que tu já fizeste, já tiveste uns x delas, tipo 4 ou 5? Não, mano. Mais? 8. 8 batalhas, ok. Por causa do torneio também trouxe aí mais batalhas, não é? No torneio sim, 3. Exatamente, trouxe assim um número de batalhas, qual é que foi a batalha mais emblemática? Foi a primeira? É, foi a primeira, exato, exato. Se alguém quiser aprender a como não fazer uma batalha, vejam a minha primeira, isso é certo. Não, pá, posso dar duas, no sentido em que tipo, em questão de prestação, dizer, olhar para aquilo que eu fiz, de estar mais próximo àquilo que eu quero fazer dentro de uma battle, contra o Burns. Mas, o pessoal vai à batalha do Sássico, porque a minha melhor ronda está na batalha do Sássico, estás a ver? Ok. E aquela terceira ronda, para mim, foi a minha melhor ronda, sempre, estás a ver? Então, se calhar, essa pode ser a mais emblemática por aí. Mas, num todo, a do Burns, para mim, acho que aquilo me correu bem bem a mim e a ele. Eu, num todo, no espetáculo, foi tipo... Foi, foi. Acho que foi bem da bom, mano. Eu olho para aquela battle e encosto e vi aquela battle. Ok. Acho que foi fixe. Tu, apesar de não seres dos MCs que passou na knockout, que tem mais visibilidade, és dos MCs que o pessoal reconhece mais skill. Tipo, como é que é esse tipo de mix de sentimento? Sentes que tens o reconhecimento que devias ter, sentes que recebes os propósitos que devias receber, ou sentes que, às vezes, o pessoal deixa-se muito elevado porque aí aparece mais? Posso dar agora aqui, se calhar, uma resposta que não tem muito a ver e alongar-me um bocado, mas... Quando era mais skill, se calhar, ao início de... Até de entrar ou na knockout, ou até antes da knockout, porque eu já fazia rap muito antes. Eu... Acusava boa merda, se calhar por falta de sucesso, ou whatever, e aprendi a não culpar ninguém por... Por o teu sucesso, ou ainda não ter chegado. E não chegar a um patamar, estás a ver? Tipo, eu só não posso culpar a mim por alguns erros que tenho cometido e tento não ficar... Para não cair na frustração de... Estás a ver? Ok. Porque eu não posso culpar ninguém por não ser, se calhar, tipo, com a maior visibilidade. Por outro lado, mano, eu fico boeda grato. E foda-se, mano, fico boeda contente do pessoal que diz que... que acha que um gajo tem... tem... tem uma grande caneta e que... e que sou dos gajos mais fedidos ali, o caráter, a saber? Tipo, isso, para mim... Mano, embora não ter muita visibilidade quando vêm com... quando vêm dizer isso, mano, eu encho moega e fico contente, mano, fico orgulhoso porque, tipo, eu também sei que... bati muito com a cabeça em... para chegar, tipo, ao level que cheguei, tipo, seja em batalhas, som, produção, whatever, estás a ver? Ok. Posso não ser, efetivamente, os gajos com mais buzz ali dentro, mas sei que tenho um love e ultimamente tenho me percebido muito disso, que até há mais love do que aquilo que eu pensava. Ok. Achas que esta nova vaga, assim dizendo, que veio das batalhas, veio aproximar mais o público dos MCs e, se calhar, por causa disso, tens sentido mais esse love do que pensavas? Já, talvez. Eu tinha pensado nisso, mas, se calhar, já, talvez. Tu também estás na Twitch, não é? Tipo, é uma cena que te conecta mais ao pessoal, ao teu público. Já, já, já. E vai aparecendo lá, pipa, a dar-me ganda-sangue, tipo, mesmo em relação, seja a barrels ou a sons, mas, na altura, tipo, já, foi sempre uma lacuna que eu encontrava dentro da Knockout Atentes participar, era a falta de aproximação, de interesse pelo público e artista, estás a ver? Ok. Acho que eu ouvia isso. E, se calhar, isso também era uma ponte maior para haver esse espaço e não se sentia tanto isso, mas, eu se não o sentia antes também é porque, bem, era aquilo que tu dizias, não era o gajo com mais visibilidade, estás a ver? Então, também não pedi muito. Ok. Eu tinha que trabalhar para encontra-la, já. Ok.